Já estamos aqui na Escola Canadá em Viamão, fazendo uma oficina de hip-hop aqui, já tivemos uma palestra da galera sobre a questão do hip-hop, já fizemos já uma oficina de b-boy aí com a galera, já fizemos improviso freestyle e agora vamos fazer também uma workshop aí com a galera de stage também pra galera saber como é que funciona, a galera já tá embolada aqui ó, os MCs já tão aí fazendo a rima. É isso aí, a Nação Hip-Hop Brasil aqui diretamente de Viamão, da Escola Canadá e a galera tá agitando, as gurias tão dançando aí, a galera já tá praticando a cultura hip-hop direto na escola. E vamos chegar os MCs aí, a roda de MCs aí. Eu tenho sorte que faz b-boy aí, tem a base, viu? Pega mais pra cá, chega mais pra cá, aqui tem os b-boys também, b-boys aqui em Viamão, da Escola Canadá. É, a galera já tá aprendendo b-boy, vamos lá, quero ver. É isso aí, pra vocês verem que a cultura hip-hop tá crescendo cada vez mais que nós, da Nação Hip-Hop Brasil, diretamente aqui em Viamão, mostrando que a gurizada tá aprendendo, tá se enganando. E a galera empenhada aqui na Escola Canadá, uma escola de tempo integral, que acontece aqui em Viamão, esse projeto é importante. Colabore com a gente, Nação Hip-Hop Brasil. Colabore com a gente, Nação Hip-Hop Brasil. Colabore com a gente, Nação Hip-Hop Brasil. Música 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 Música